Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chelsea enfrenta o técnico Luis Henrique em Londres na quarta-feira. O Chelsea pode estar prestes a anunciar seu novo técnico. Sem capitão desde que Graon Potter foi demitido no fim de semana, os Blues enfrentarão o exemplo técnico da Espanha, Luis Henrique, nesta quarta-feira. Clique aqui e assine HBO Max, para assistir a todos os jogos da Champions League segundo marca, Luis Henrique viajou para a capital inglesa, e se reunirá com a alta direção do Chelsea, para discutir o projeto no Clube Londrina o melhor futebol do mundo PSG. Christophe Gauthier pode ser demitido por maus resultados Luis Henrique, deixou o comando da seleção da Espanha após a disputa do Qatar 2022, e está livre no mercado. O técnico de 52 anos, fez história no FC Barcelona entre 2014 e 2017, e estaria pronto para atuar no futebol inglês, destacou a imprensa europeia na UEFA final da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, quando os Blues defrontarem os madridistas no jogo da primeira mão dos oitavos de final da competição, no Santiago Bernabéu. A partida será transmitida com exclusividade pela HBO Max. Na última terça-feira, o Chelsea se separou no Clássico contra o Liverpool, em Stanford Bridge, agravando a crise no clube.